Eu já atuava no mercado de ar-condicionado, de maneira informal, certo? Sabia trocar peças, sabia fazer instalação, mas precisava muito de um reforço de experiência, entendeu? E também mudar da forma informal para o formato correto. E através de vocês, nós já conseguimos abrir a empresa, a CNPJ, ser contribuinte do estado, do município, e tudo isso, graças a Deus e a vocês. Porque, assim, você ter um bom conhecimento, porém não ter uma boa gestão deste conhecimento, você não vai para lugar nenhum, entendeu? Então, dentro do curso instalador, você que não é instalador, você passa a ser, e você que já é, passa a gerenciar, entendeu? A sua trajetória, você consegue calcular as rotas, tudo tem dentro do curso instalador, entendeu? Então, isso nos ajudou, por mais que já tinha um conhecimento voltado à parte técnica, porém, tinha algumas outras áreas que estava necessitando, entendeu? E dentro do curso instalador, através do professor Fábio Dutra e do professor Danilo Ribeiro, nós alcançamos. E também, após o curso, ganhamos amigos também dentro do curso, entendeu? E isso faz com que esses contatos permaneçam. Você está no campo, tem alguma dúvida, além do grupo, tem amigos que, ó, isso aqui pode ser isso, tal, e te ajuda, tá entendendo? Isso facilita muito, é completo, pode ter certeza.